Música 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 Por favor, está chumba? Está preocupado com o... Deixão, deixem quietos Já está bom Já acaba Música 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 De tanto discutir Não acredite que eu acaso mais Tu ves que o telefone toca o teu flama em um jeito Já cansai de ter que te explicar o erro Mas em mil vezes eu te devo cada acreditar E já que tudo só termina Esvalar som de até na testa Certo assim, me dá, prefiro ficar Mas antes que me vai dar Nos últimos beijos Nos últimos beijos Cheguei que eu farei mais nada E sentimento já acaba Tenha o último beijo pra seguir na jornada Nos últimos beijos E nos corpos todo aperto E há um instante, então guarda-nos fort Nunca d'un instante, não sei prova viva Mas mareca por sempre E sinceramente Cada um vai ser laris, liga sofo e cortado Nos últimos beijos Que ajuda e nunca vai pra fundar Nos maricobreses E mareces e insegurança O coração querido e no silêncio te fala Entenda o fogo e tu dura e venda un garrafa O que chorarita abraça Então guarda lembra-se de novo na cama Vão ficar com medo flora da mão Vão morrer talvez buflar uma água ou não Mas já que que ele é nosso last time Que tem mais motivos que puxou Mas antes que eu vou... Nos últimos beijos Nos últimos beijos Cheguem que vem mais lá e sentimento já acaba Tenho a último beijo Te a seguir na jornada Nos últimos beijos Nos últimos beijos De longe de mar E se choveu Se lavava Teus mãos Um sorriso Pois lábua sangria e chuva Nos últimos beijos Nos últimos beijos Nos últimos beijos Cheguem que vem mais lá e sentimento já acaba Tenho a último beijo Te a seguir na jornada Nos últimos beijos Nos últimos beijos Nos últimos beijos Se inscreva no canal